Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal, mais um da coleção que eu estava super ansiosa pra gravar pra vocês. Sei que vocês também estavam ansiosas pra ver, porque vocês me pediam muito lá no Instagram. E aí eu trouxe então pra vocês esse vídeo, que é o vídeo de organizando a cômoda e o roupeiro da Cecília. Organizando o quartinho dela, né? A Cid vai vir aqui pra gente organizar, deixar tudo certinho. Vocês viram que ela já ajudou a organizar todo o meu closet, né? Então ela vai me ajudar agora com o quartinho da Cecília, com os lookinhos. E eu vou mostrar tudo pra vocês. O quartinho da Cecília não tá pronto ainda, tá? Então vocês provavelmente vão ver esse vídeo daqui uns dias só. O quartinho dela por enquanto não tá pronto. Mas não tem problema, a gente consegue organizar da mesma forma e depois termina a parte de decoração. Pessoal, a Cid já chegou aqui em casa, veio me salvar mais uma vez, né? Cid, eu tava, era frita com tanta roupinha pra organizar. Conta aí pra gente como é que vai ser a organização, o que você preparou, o que você pensou. Você que é expert em organização baby aí, vai dar uma aula pra gente. Então, a gente começa fazendo a categorização, tanto dos modelos e também pelos tamanhos, né? Então a gente vai separar todos os bores, por exemplo, igual eu tô fazendo aqui. Separar o de manga curta, manga longa e também pelo tamanho. Lembrando que algumas peças geralmente vem, por exemplo, o tamanho RN. E aí é um tamanho maior, parece um P, né? Então a gente faz também essa adaptação conforme a vontade da mamãe, né? Porque separa por tamanho, né? Sim, porque senão vai acabar deixando de usar uma roupa, né? Se você coloca um tamanho RN no P, né? Por exemplo, acaba que você depois vai deixar, quando for usar o tamanho P, já não cabe mais. É, porque às vezes tem uns Gs que são P, às vezes tem uns Ps que são G. Isso. Aí se você deixa só pela etiqueta, você vai usar o G e já ficou pequeno, você nem usou. Exatamente, por isso que a gente faz essa criagem, a gente observa os tamanhos da etiqueta, até porque tem fabricação, né, brasileira, tem fabricação... Internacional. Então a gente precisa ficar atento a esses tamanhos, né? E eu tirei quase todas as etiquetas, né? Pouquíssimas peças eu deixei. Só as peças que são assim, um pouquinho mais macias, que eu deixei a etiqueta. Mas o resto, ó, eu tirei tudo, tudo, tudo. E algumas tem assim, estampadas, que pra mim é a melhor opção, né? Deixar estampadinho, porque aí não cutuca o neném e você já sabe o tamanho da peça. Mas o resto, ó, tirei tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Então realmente tem que separar por tamanho pra gente saber se vai usar ou não e separar os tamanhos, né? E aproveitar, né, ó. E olha só, gente, o tanto de colmeias que a gente tem pra separar nas gavetas, né? A gente vai separar tudo por colmeias. E as colmeias é todas lá da Agim Organiza, gente. Olha que incrível. Eles têm organizadores P, M e G. E aí eles conseguem variar os tamanhos, né? Tem colmeias PP também, GG. Eles têm organização de vários modelos, né? Organizadores de vários modelos. Eles têm de TNT, eles têm de viés, eles têm o todo de... Sem o TNT assim, todo de plástico, né? Eu escolhi esse daqui, gente, porque eu acho que ele é um dos mais bonitos. Eu gosto desse viés assim, ó, branquinho, né? O viés é essa borda. Eu gosto muito dessa bordinha branca, mas eu gosto do organizador transparente. Porque aí a gente consegue ver a estampa da roupinha. Às vezes, se o organizador ele é todo de tecido, muitas vezes a gente confunde as roupinhas porque não dá pra ver a estampa como fica dobradinha. Então, às vezes você acha que é uma roupinha e é outra. Então, eu já escolhi a transparente justamente pra gente não ter esse problema de confundir estampas. Ou vai pegar uma roupinha e vê que é outra e desdobra uma roupa e não quer aquela. Então, a gente tem muitas colmeias aqui. A Gin Organiza tá colaborando na organização do quartinho da Cecília. Então, se vocês precisarem, gente, eles enviam pra todo o Brasil, tá bom? Só entrar em contato, ó. Aqui tem o Insta deles, mas eu vou deixar anotadinho pra vocês aí também. É a Gin Organiza. Eles enviam pra todo o Brasil e eles têm uma infinidade de colmeias, de tamanhos, de modelos. Tenho certeza que vocês vão amar. A Cid já está pendurando, gente, todas as roupinhas de passeio. E olha só, tá ficando cheia essa arara, hein? Aqui tem as roupinhas de inverno, né? Mais de frio. E aqui todas as roupinhas de passeio da Cecília. A gente tá, o quê? A um quarto de pendurar tudo. Tem muita coisa ainda, mas eu queria mostrar pra vocês os cabides que a gente escolheu. É lá da Secureza. É uma loja incrível de organização aqui da Grande Vitória. E eles têm tudo o que vocês imaginarem pra organizar a sua casa, gente. E não só a parte de quarto, mas também de cozinha, sala, banheiro, lavanderia e tudo o que vocês precisarem. Os cabides são assim, eles são todinhos de veludo, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eles são todos de veludo. E eu escolhi nessa cor creme, porque eu acho que não interfere na cor das roupas, né? Então, eles têm no preto também. Mas como é um guarda-roupa de neném, eu quis o mais neutro e clarinho possível. Então, a gente tá, por enquanto, só pendurando. Não estamos organizando por cor, nem categorizando ainda. Mas eu queria mostrar pra vocês que esses cabides, eles têm esse detalhezinho aqui também pra colocar a alcinha, ó. Então, se você coloca a alcinha aqui, não escorrega, não tem perigo de, né, cair a peça e tal. Achei incrível. Pra quem for aqui da Grande Vitória, vale muito a pena visitar a loja da Secureza. Vocês vão amar. É sério, você sai de lá querendo levar tudo embora. Então, vale muito, muito a pena. E os cabides são perfeitos, gente. Qualidade mil. Sobrou pra mamãe fazer o quê? Passar as golinhas dos bores. Olha só. Aqui tem um monte de peças pra passar. Os borezinhos, né, eles estão com as golinhas assim, ó, amassadas. Aí a mamãe tá o quê? Sentada, que a grávida não aguenta ficar em pé. Coloquei a tábua de passar aqui, o ferro. E tô aqui, gente, passando todos os borezinhos de golinhas e tal, pra deixar bem bonitinho. As outras peças eu não passei nada ainda. E a Cid tá separando aqui as peças que precisam ser passadas, que são de passeio, que a gente vai deixar penduradinhas. E aí, tô aqui, mamãe. Função passar roupinhas hoje. Função passar roupinhas hoje. Uma prévia pra vocês de como tá o andamento aqui. A gente parou pra almoçar agora. Então, eu tô passando as roupinhas, sentada aqui. Aqui tem categorizado, né, aqui é tudo roupinha mais de passeio. Aqui é tudo macacão. Aqui é tapa fralda e shortinho. Aqui é tudo as toalhas. Aí aqui são mais roupinhas, calças, bore. Aqui é toalha, que é uma toalha de banho. Tem aqui toalha de banho e coberta, mantinha. Aí aqui tem esses borezinhos pra, ó, separar. Que bonitinho. Pra gente deixar separado o que não tem etiqueta. Então, o que não tem etiqueta, a gente tá deixando pra separar. E aqui a Cid colocou, ó, tamanho G, de 9 a 12. Aqui é RN e 0 a 3. Aqui é P, de 3 a 6. E M, de 6 a 9. Então, olha só. Inclusive, acho que a Cid chegou, voltou do almoço. E se a gente achava que tinha muita roupa, é porque a gente ainda não olhou dentro do guarda-roupa. Que a Cid já está pendurando aqui. As roupinhas, olha que graça. Parte de cabides, né? A gente tá colocando vestidinho, casaco, romper. Um monte de coisa aqui. Os shortinhos, olha que gracinha, gente. Muito bonitinho, né? Tá ficando lindíssimo. Não vejo a hora de ver, pronto. Não vejo a hora de ver, pronto. A Cid já está fazendo as dobras. Ah, você sempre deixa o botão aberto? Isso. Que facilita na hora da troca, né? Exatamente. Aí ela tem o... Como é que é o nome? Gabarito, né? Ela tem o gabarito, aí dobra pra cá e depois mais um. Isso. Ah, que bonitinho. Aqui é tudo RN. Gente, é muita coisa RN, nem eu sabia que tinha tanta coisa. RN. Tudo RN pra nossa pituquinha? Tá certo que vai nascer pequena, mas... Quero ver usar tudo. Borezinho. Ai, que gracinha, gente. Coisa mais linda. Já temos uma primeira gaveta, gente. Tudo RN. Aqui tem calça RN. Então, aqui são as calças. Aí a gente anotou assim, ó. Só pra não se perder, né? Então, aqui é bore de manga curta. Então, aqui é tudo bore de manga curta até aqui, que é colorido. Aí aqui começam os branquinhos, que é manga longa. Então, manga longa, manga longa e manga longa RN. E aqui é macacão. Então, ó. Macacão RN de malha, que é aqui. E aí tem, na gaveta de baixo, aqui são mais macacões de malha, só que tá lá no varal, que não secou tudo ainda. Então, até amanhã já vai estar pronto. Então, aqui a gente deixou separado pra mais macacão de malha. É algodão, na verdade, né? E aqui são esses mais quentinhos, que é tipo de fleece, de soft, de lazinha, RN. Se fizer um dia com chuva, um dia com frio, aí tem macacão quentinho, RN. Então, até aqui a gente fez RN. E a Cid acabou de preparar a primeira colmeia de calças P. Então, a partir daqui vai ser tudo calça P. Olha só. Que lindeza, mamãe! Bom dia, gente! Tudo bem? Já estamos no nosso segundo dia de organização aqui em casa. E olha só, tava até comentando com o pessoal lá nos stories do Insta. Então, se você ainda não me segue no Insta, já vai lá me seguir. E aproveita e já segue a Cid também. Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. Que eu tava falando que, graças a Deus, que a Cid tá aqui pra me ajudar. Porque ontem à noite, gente, eu travei. Tipo assim, a gente terminou as coisas aqui. Aí eu fui tomar banho. Eu não sei se o corpo relaxou ou o quê, mas eu travei, gente. Eu não tinha, assim, condição de caminhar. Eu saí do banho, eu me joguei na cama e eu falei pro Bruno. Falei, amor, se você não me trouxer comida hoje, eu juro que eu vou morrer de fome. Vou passar fome. Porque eu não tinha condição de levantar da cama. Meu corpo travou. Isso que eu tô sentada, ó. Organizando tudo sentada. Tô ajudando, mas assim, quem tá fazendo tudo é a Cid mesmo, gente. Então, vale muito a pena, justamente porque a gente deixa pra organizar o quartinho, né? Nessas últimas semanas. Eu já tô de 34 semanas. Então, é sempre nessa reta final da gravidez, assim. E aí, começa a pesar, gente. Começa a pesar porque começa a doer os ossos. A gente não tem mais a mesma disposição. Então, se eu não tivesse a Cid aqui em casa, ia ser muito pior, gente. De verdade. Eu não sei o que eu faria. Brinquei que Cecília ia nascer, as roupinhas iam estar lavadas só jogadas dentro da cômoda. Porque não ia ter condição de eu arrumar isso aqui tudo sozinha, não. Inclusive, a Cid, ela trabalha presencialmente aqui na Grande Vitória. Mas ela também dá consultoria online. Isso que eu acho o máximo. Então, não importa onde você more, ela consegue te atender. E ela também dá treinamento, né, pra babás e pra funcionárias do lar. De como cuidar das roupinhas, como fazer as dobras das roupinhas, como manter organizado por cores. Ela dá toda essa consultoria que eu achei o máximo. Então, eu vou deixar o Insta dela aqui pra vocês. Visitem o perfil da Cid. É lindíssimo, gente. Vocês vão se encantar pela organização que ela faz. E eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês o resultado. E é assim que está na minha visão de quem está o quê? Sentadinha aqui, né, no meu cantinho. Aqui faltam os shortinhos, toalhinhas. Aí, aqui também tem coisas pra gente dobrar. Roupa G. E a Cid segue aqui, né, dobrando muito macacão. Separando muitos tamanhicos. Tem bastante coisa. E seguimos firme. Eu tô aqui com as colmeias. Tô separando colmeias de um lugarzinho pro outro. Olha só, gente. Tô separando as colmeias maiores pra menor. Vai dar tudo certo. Tô ansiosa pra ver tudo pronto. Tô ansiosa pra ver tudo pronto. Tô ansiosa pra ver. E aí Tô ansiosa pra ver tudo pronto. Tô ansiosa pra ver.